A Coordenadoria de Educação no Trânsito da 5ª Ciretran convida a todos os mototaxistas para uma palestra que acontecerá às 19h na Câmara Municipal nesta quinta-feira. Convidar a todos os mototaxistas que hoje na Câmara Municipal vai acontecer uma palestra a partir das 19h onde nós estaremos pedindo não só o apoio, mas também apresentando novos cursos que irão iniciar agora no mês de maio diretamente lá de Porto Velho, que são as nossas administrantes do curso mas também dizer que nós temos algo muito importante, precisamos do apoio dos mototaxistas quando nós falamos em educação de trânsito, eles que transportam vidas e de forma profissional que são as motos que muitas vezes não são respeitadas, nós queremos estar chamando a atenção da população que quando vem um mototaxista transportando alguém principalmente, que eles merecem o respeito que as vias na nossa cidade ainda há algumas situações ainda quanto a sinalização, muitos buracos e nós nos preocupamos muito, principalmente como professora, como mãe uma das grandes preocupações nossas são a questão dos pais que ainda insistem no momento que não podem buscar os seus filhos nas creches ainda insistem em chamar o serviço do mototaxista então essa é uma prática que não pode acontecer mais e nessa palestra hoje eu creio assim que nós estaremos levando algo novo para os profissionais na área do mototaxi é importante a participação de todos eles com certeza, nós estendemos um convite ao Ministério Público e também teremos uma lista de presença desses mototaxistas e eles precisam se juntar a nós para que nós possamos ter um trânsito mais seguro e eu sempre friso mais ainda, em todos os aspectos de segurança mas a minha preocupação, a minha grande luta quando eu vejo que eu já presenciei é realmente a questão das nossas crianças, menores de 7 anos sendo conduzidas O local da palestra e a hora? É, será na Câmara Municipal a partir das 19 horas, nós contamos com todos será uma honra para nós estar com vocês lá hoje na Câmara eu sei que vocês têm muito ainda para nos passar a gente tem muito a aprender com todos os mototaxistas e nós queremos que todos se inscrevam nesse curso que acontecerá como nós dissemos agora em maio eu estou levando os folders tudin para eles olharem, fazerem as inscrições como ligarem, como se inscreverem e o aprendizado nunca é demais de repente alguém já possa ter feito esse curso mas aqueles que ainda são mais novos no tempo, dentro do trabalho que por favor, vão, estejam conosco e se inscrevam para os cursos que a gente vai estar oferecendo aqui em Pimenta Bueno Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri